O pessoal nosso já tem bastante experiência, né? Quando eles fizeram a abordagem do carro com a família e perceberam que a história não estava muito boa, eles já lincaram com o outro veículo que parou. Então, o que acabou acontecendo? Eles verificaram ali o Uno, aprofundaram a fiscalização, estava escondida a droga, e acharam ali mais ou menos 55 quilos de droga escondida em fundo falso. Vocês pararam primeiro com o carro da família ou o carro sozinho? Foi parado primeiro o carro da família, eles já não sabiam o itinerário da própria viagem, né? Isso já despertou o interesse. E com a abordagem do Uno, que também parou com a abordagem do primeiro veículo, eles já ficaram mais atentos e aí conseguiram achar a droga. E o desfecho? Eles tinham pegado essa droga onde? Conta pra gente. Segundo eles, estariam trazendo a droga de Campo Grande pra Goiânia, né? Isso vai ser apurado na investigação. E receberiam 2 mil reais pra fazer essa empreitada criminal. O carro que não foi abordado estava com a droga, por que ele não seguiu viagem? Tinha algum vínculo de parentesco com essas pessoas que estavam atrás? Não, na verdade, eles trazem esse sistema de batedor pra informar das fiscalizações. Quando parou o primeiro carro, ele ficou sem norte, porque ele não teria mais informação do que estava acontecendo. Então a função do batedor é essa, né? Vindo avisando. Mas também nós estamos bem atentos a todas as modalidades aí criminosas e o pessoal foi muito perspicaz em perceber essa ligação entre os dois. Por que usar essas crianças de 6, 7 anos? Olha, uma família não chama tanto atenção, né? O pessoal lá entendeu que a família não tinha ali uma ligação com isso, né? Mas ele sim sabia o que ele estava fazendo, porque ele acabou confirmando que receberia o dinheiro pra fazer essa escolta. Então, na verdade, em tese, chamaria menos atenção. A gente acredita que por isso ele veio nesse formato, né? O pai, a mãe, as crianças... Os motoristas foram presos, a família foi encaminhada pra algum lugar? Os dois motoristas que ficou comprovada ali a ligação deles foram encaminhados pra polícia civil, bem como a droga que foi apreendida. E agora também vai ser aprofundada as investigações. Pois é, Silvia. Tomara que essas crianças não sabiam mesmo disso, esqueçam esse assunto, porque se elas entenderem a história, vai ser difícil o futuro delas, né? Porque já vai entender que é normal vendo o pai e a mãe fazendo um tipo de coisa como esse.